Vocês conseguem avisar a Foxy e uma raposinha no Altagran que a gente pagou? A Foxy é só eu. Então fechou. Peraí, você fica com o Gabi? Não, não faço nem ideia de quem é. Eu também nem conheço ela. Quem? Nunca vi. Puta merda. É por isso que vocês estavam se cantando durante a reunião aqui? Não, ninguém se cantou não, mano. Nem sei cantar. Eu nem gosto de homem de cabelo rosa. E eu nem gosto de mulher também. É um mês de orgulho, né? Um mês de orgulho. Tá, vamos mudar o assunto aí, galera. Obrigada. O que que limão do caralho? Deixa vocês dois sozinhos aqui pra vocês resolverem. Não, não, meu senhor. Eu não tô podendo falar. Vocês estão podendo fazer alguma reunião particular? Vambora, porque eu tenho que levar minha avó pro Karate, mano. Sua avó pro Karate? Ela tem Karate às 10 horas, mano. Ela é faixa...